E aí pessoal, tudo certo? Então aqui vamos... Bom, vocês já sabem pelo título, mas... É... Wikiloc, né? Bom, estamos aqui... Meu profile... E uma coisa que eu achei estranha do Wikiloc... Tá faltando pra mim... Ah, Rank, Views, 16 vezes, uma vez Download, maravilha! Mas que horas que eu comecei esse pedal? Isso é uma pergunta que o Wikiloc não te responde. Vocês perceberam isso? Eu não tinha percebido. Uso há quatro anos, eu não sei se eles mudaram. Aliás, esse aqui é um pedal que eu tinha muita vontade de fazer. Na verdade, eu tenho vontade de sair da minha cidade aqui... Montanhas, né? Tá escrito valinhas, mas entenda-se... Pra quem pedala montanha... Vim aqui, atravessar valinhas... Vim aqui e chegar junto de aí... E voltar. Porque eu já tinha feito... Eu já fiz a parte, ó... Montanhas, vinhedos... Passava aqui... E voltava e eu tinha... Eu não tinha muita coragem, porque é cidade grande e tal... Jundiaí, né? Roubas de bike, aliás, eu penso nisso. Escolho os meus pedais baseados nisso. Mas o que eu achei estranho que tá me fazendo falta... Ah, eu sei que foi no dia 24 de fevereiro. Tá, e daí? Três horas e tanto. Por que que isso é importante? Pra você saber... Exatamente o horário que saiu. Não tem essa informação. Eu sei que o e-clock é minimalista e etc, etc, etc. Mas minimizou demais. Na minha opinião. Tá faltando informação. Eu já tentei aqui, ó... Your Trails. Também não tem. Ó. Não tem essa informação. Olha lá. View Details. Ela vai vir pra essa página aqui. Ou seja, não adiantou nada. Olha lá. Não tem. Ah, mas por que que isso é importante? Por um motivo... Que eu já falei no canal. Eu acho que eu já fiz esse vídeo, mas até aí. Por que que eu acho importante? Pra poder sincronizar aqui no Strava. Porque... Eu comecei a reparar nisso. Eu pego aqui. E o Strava tem, ó. Ah, eu não posso mostrar esse... Não posso mostrar a caminhada. Mostra dos outros, ó. Ontem, 22 e 21. Outra coisa que eu descobri... É que o Strava bloqueia essa informação pra quem não pode. Pra quem bloqueia. Não. Ah, não. Oito horas e tal. Por quê? Porque eu comecei a... Por causa... Por quê? As coisas. Por causa do... Do Flyby. Vou pegar esse aqui. Ah, nada. Até era do Lula, né? Né? Por causa só do Flyby. É um... Eu não me incomodava com isso. Mas cadê? Aqui, Flyby. Não me incomodava com isso. Até descobrir essa ferramenta. Então, eu já fiz o pedido do Equloque. E aí, ó. Vamos ver aqui. Tiro aqui. Aqui, ó. Mas por que é importante? Pra eu saber quais são as pessoas, olha. Que... Estão... Que fizeram a trilha... Mais ou menos o mesmo horário. Eu não tô preocupado com o Equloque. O Equloque... Tipo, ele... Me ajuda aonde eu preciso. Aonde que eu preciso ajuda. Principalmente em trilhas que eu nunca fui. Saber este caminho aqui. O Strava faz isso de forma alguma. Tá? Não, de forma alguma não. Tem uma forma, mas... É extremamente complicado. Sabe? Tem que ir até... Londres e voltar. Não. O Equloque você... Tum! Entendeu? Você volta. Eu acho que eu vou até mostrar como é que... Eu tô devendo como é que segue rota no Strava. Mas eu acho que precisa de internet. Mas eu vou descobrir isso essa semana, tá? E fazer... A... A gravação pra vocês. Certo? Então, é só por isso. Pra eu saber aqui, ó. Esse aqui é Migo. Bigode. Quem é o bigode? Speed. Road bike, né? Então, não interessa muito ser companheiro de... O que é isso? Longe. É. Isso aí. Então. É por causa disso. É pra fazer amizade. E o Equloque já fiz o pedido formal, né? Por favor, coloque. Porque se eu... Vou pegar aqui. Baixar o... Baixar o negócio aqui. Sistema Lentium, né? Se eu vir aqui. Fazer o download. Aparece duas horas depois. Já troquei... O... O lugar onde eu... Fico no Strava. Ou seja, eu já fui pra Califórnia. Já fui pra Londres. Já fui pra... A Austrália. Independente disso, eles usam UTC. E aí dificulta. Né? Ou tristeza. Mas beleza. É só um... Vídeo... Um vídeo... Revoltado. O Equloque. Eu sei que vocês assistem meus vídeos. Por favor. Adicionei la... Timeline. Time... Time... O início e o final, por favor. Certo? O Equloque é um aplicativo... Espanhol. Da Catalunia, né? Não é exatamente espanhol, né? Porque Catalunia é tipo Rio Grande do Sul, assim. Não. É tipo São Paulo, assim. Tipo... É grande parte do dinheiro é a Catalunia. O resto da Espanha... Eu acho que fica um pra um, entendeu? Um euro da Catalunia... E o resto da Espanha ganha um euro, entendeu? Então, tipo... Eles querem largar... De ficar pagando conta dos... Espanhóis que não produzem tanto quanto eles. Tão certíssimos. Certo? Se você acha que é certo, comenta aí embaixo. Bom... Se inscreva no canal e o Equloque, por favor. Coloque... O tempo de início e o tempo de final. Se você estiver na... No aplicativo, ele dá essa informação. Mas eu não quero isso. Eu quero aqui no site. Porque eu estou transferindo de site para site. Valeu, gente. Isso aqui é divagação sobre o Equloque. É reclamação mesmo. E é isso. Fui.